Ah, é o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho Vem toda briga, garota, gosta que tu não é moça Rebola na frente, rebola pra trás, faz o quadradinho, olha pro arroba Vem descendo com a xota, sobe na minha piroca Que isso, bebê, vambora, que isso, bebê, vambora Ela gosta de nós assim, cabelinho naquele pique, bigodim fininho Ela vinha me jogando em mim, que nem gostou do safadinho Então senta cá, meu, senta na pica, mulher Eu sei que tu tá afim, quer poder, pode vir Então vem da buceta um bigodim É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho Olha o tempo dos irmãozinhos, da boca de fumo Engravidou, engravidou Vem toda com a mamãe porque não apareceu A mamãe, a mamãe cuidou, a mamãe cuidou É o safadão do bigodim É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo, vem descendo, vem descendo com essa xoxota Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho Senta na pica garota, eu acho que tu não é moça É bola na frente, é bola pra trás, faz um quadradinho, olha pro arroba Vem descendo com a xota, sobe na minha piroca Que isso bebê, vambora, que isso bebê, vambora Ela gosta de nós assim, cabelindo aquele bigodim fininho Ela vem jogando em mim, querendo botar o safadinho Então senta cá, meu, senta na pica mulher Eu sei que tu tá afim, quer poder pode vir Então vem da puta um bigodim É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos Vem descendo com essa xoxota, vem rebolando com esse cozinho É o safadão do bigodim, da buceta de fumo Engravidou, engravidou Tá com a mamãe porque não apareceu O pai, mas a vovó cuidou, a vovó cuidou É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos É o safadão do bigodim, da buceta pros irmãozinhos